Bom, vamos falar agora, nós aqui, inclusive você sabe, eu peço sua atenção para essa reportagem feita pela Paula que traz os primeiros momentos de Regina Souza agora como secretária da SASC. E ela fala sobre prioridades. E vamos lembrar, né? Essa SASC, Paula, está bem alinhada com o Ministério que é encabeçado por Wellington Dias em Brasília. Exatamente, Wilson. Hoje a gente acompanhou o primeiro, vamos dizer que primeiro dia, né? Governadora até explica na reportagem que você verá a seguir que ela estava como governadora, por isso não participou do processo de transição, está ali se inteirando. Tomando pé, né? Exatamente. Havia uma equipe na SASC nomeada por ela, composta por três pessoas que fizeram, tomaram a frente dessa transição. E hoje a governadora estava ali se inteirando. Mas é uma área que ela domina. E ela fala, assim, com propriedade própria dos projetos que ela vai fazer. E ela destaca na matéria quais são os três. Vamos, então, acompanhar com Paula Sampaio. Do Palácio de Karnak para a Secretaria de Assistência Social, a ex-governadora Regina Souza começou hoje a nova função que terá na Secretaria de Assistência Social. Eu fiz transição, né? Porque eu era governadora, não tinha como fazer transição para a secretária. Então eu botei três pessoas aqui para conhecer, levantar todos os contratos, tudo que tem, tudo. Para quando eu chegasse eu saber. Não é que eu não conheça a SASC, porque eu fui secretária de administração, eu conhecia tudo, de tudo um pouco do Estado. Mas a gente, e sei também o que a SASC faz, até porque eu trabalhava com social, como vice-governadora, tinha muita ligação aqui. Moradia, água e comida na mesa. Essas serão as prioridades da ex-governadora e agora secretária da SASC, Regina Souza. A secretária, inclusive, fala com saudosismo de um projeto que ela mesma escreveu a lei enquanto era vice-governadora e que deverá ser um dos carros-chefes nesta nova gestão. Botar o dinheiro na mão das pessoas, das famílias e elas fazerem a sua reforma ou a sua construção. Rende muito, fica bem mais barato e as pessoas estão amando assim, porque tem gente que faz milagre com 20 mil reais, que o máximo é 20 mil para a reforma. E a pessoa, a gente pensa que ela vai fazer só um banheiro, botar um piso e quando a gente chega na casa, a gente vê quanta coisa ela conseguiu fazer. Nas comunidades, fazer a casa onde as pessoas moram, não tirar ela da convivência dela, do habitat dela, da convivência familiar, dos amigos, da afetividade dela, para ir botar no conjunto habitacional no fim do mundo. Então, é fazendo onde a pessoa mora. Outra ação prioritária da secretária será a atualização do Cadastro Único no Piauí. Ela, inclusive, já tem um diagnóstico do contexto deixado no sistema pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O bagunçou o Cadastro Único foi o auxílio emergencial, que era necessário, era urgente, não tinha como ter burocracia, porque a pandemia estava no auge. Mas aí entrou muita gente que não tinha nada a ver. Entrou gente que tinha realmente necessidade, mas muita gente, a prova é que tem 79 mil militares. E aí, quando entra no programa, ele fica no cadastro. Então, tem que limpar esse cadastro. Regina Souza já foi secretária, senadora, vice e governadora. Ela destaca que, por acaso ou não, sempre esteve integrada nestas missões com o agora ministro Wellington Dias. A secretária espera que a boa relação se reverta em recursos para o Piauí. A gente vai tentar puxar o que a gente puder, porque é a mesma área, então eu não preciso criar programas. Ele vai ter os programas nacionais e eu tenho só que puxar de lá para cá uma boa fatia para nós. Se Deus quiser, vai dar certo. Tá aí, um otimismo que se explica, né, Paula? E como você disse, ela não tomou pé da situação, mas ela tem intimidade com os assuntos de assistência social e direitos humanos e cidadania, né? Exatamente, é uma pasta que já é dominada pela governadora. Inclusive, ela conversava com ela ali, ela contava com um sorriso no rosto de um projeto que deve ser um dos carros-chefes na SASC, que ela pretende, inclusive, levar ao ministro Wellington Dias para ser expandido nacionalmente, que é a moradia social. É um projeto que a própria governadora fala que ela escreveu à mão enquanto governadora e que ele concede um recurso para que pessoas em situação de vulnerabilidade social possam, elas mesmas, pegar esse recurso e construir a própria casa ali na forma que a pessoa, do seu agrado, né, a casa ali com o seu jeito. Normalmente, a gente vê padrões, né, de construção nessas moradias populares e agora a proposta é diferente. Cada uma tem a cara do seu proprietário. Exatamente, a governadora, inclusive, no discurso de posse do Rafael Fonteles, fez uma crítica a essa questão de conjuntos habitacionais e tem esse projeto que concede ao próprio proprietário, ao próprio beneficiário que construa com esse recurso a sua própria moradia. Interessante, interessante. Dá muito mais identidade e, certamente, mais conforto a quem é beneficiado. Agora, Sávia Barreto, em Brasília, nós estamos chegando perto aqui do final do nosso tempo real, mas eu queria que você trouxesse para nós uma informação sobre um assunto que chamou muita atenção nesses últimos dias, nos últimos dias do ano passado, que foi a indicação do conselheiro, do futuro conselheiro ou conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Havia uma expectativa de que a governadora Regina Souza fizesse essa indicação, o que não aconteceu. E agora, esse assunto já está sendo tratado, já tem nome? Regiane Dias, pode ser mesmo esse nome ocupar o TCE? Tem nome e tem data, Joelson. Eu conversei há dois dias com a deputada sobre a possibilidade da indicação do nome dela e ela exaltou a importância do Tribunal de Contas na fiscalização, nessa relação com as prefeituras, com os demais entes. Então, foi de fato um discurso de candidata à conselheira do TCE. Qual é a minha apuração? O governador Rafael Fonteles deve enviar no dia 9 de janeiro, portanto na próxima segunda-feira, o documento para a Assembleia Legislativa com a indicação do nome de Regiane Dias. O que vai acontecer depois disso? A Assembleia costuma convocar a sabatina 48 horas depois. Foi isso que aconteceu com os últimos conselheiros e deve acontecer com a Regiane Dias também. Ela sendo sabatinada pelos deputados, em seguida tem uma votação que pode ser aberta ou secreta. Isso vai ser definido pelos próprios deputados e aí ela já seria, teoricamente, teria o nome de volta para Rafael Fonteles referendar. Qual é o outro bastidor nesse caso? É que ela precisa, claro, renunciar ao cargo de deputada federal. Ela não vai chegar a ocupar essa próxima legislatura a qual ela foi eleita, porque a posse é em fevereiro. E o suplente dela, por conta da coligação, seria Pais Landim. Pais Landim está na oposição. Ele vai assumir ou não? Existe um bastidor de que há o interesse do governo de que ele não assuma, até por conta da campanha muito dura que a gente presenciou. Então, provavelmente, pelos prazos ali por volta do dia 15, a própria Câmara Federal, estou aqui no Salão Verde da Câmara, deve não empossar a Pais Landim, porque seria apenas 15 dias aí entre a Regiane e Dias pedir. Opa! Perdemos aí o contato com a Sábia no áudio, mas foi preciso entender toda a movimentação. Já tem nome, já tem data, já tem uma organização e uma assembleia que certamente já espera por essa indicação, né, Ivão? É, correto. Como a Sábia informou, isso traz realmente essa confirmação importante e oportuna pelo andar da carruagem. A assembleia não está assim de recesso, porque a qualquer momento pode votar o orçamento. Inclusive, esta semana, amanhã, inclusive, quinta-feira, às 11 horas, está marcada uma sessão especial para a entrega do título de cidadania para o presidente nacional da OAB. Então, amanhã, é um título, inclusive, de autoria, a iniciativa do deputado Henrique Pires. Então, amanhã, tem sessão lá para a entrega do título de cidadania. Então, os deputados estão aqui presentes, a qualquer momento podem ser chamados para uma sessão de aprovação do orçamento. Isso poderá acontecer semana que vem, logo após a posse de sexta-feira da nova direção do Tribunal de Justiça. A informação que se tem aí dos bastidores é que há um entendimento muito adiantado do Governo do Estado com o Tribunal de Justiça nessa nova direção que assume, que tem à frente o desembargador Ilo Almeida. E se esse concesso ocorrer, semana que vem é resolvida essa situação do orçamento na Assembleia Legislativa.